O que é mais leve? Boa, eu acho que é o lado dela Aí ó, pode levar a escada Oi? Deixa a escada lá, por favor Não, mas depois eu tenho que voar O Rogério me mandou me voar Se você voltar por ali é mais rápido Então, vamos lá Fala Jorge Fala Quem que vai na frente? Ela Tá Vou acionar, tá? Tá, vamos lá Tudo bom? Oi, tudo certo? Oi, que vale, tá? Fala, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.